Pessoal do meu canal Jaguaretê Sobrevivente Trazendo um vídeo pra vocês aqui hoje, pessoal De um amigo meu, do canal Recanto Jariuna E vai armar umas câmaras de trilha, pessoal Pra pegar alguns bichinhos na floresta aí E a gente vai estar vendo esses vídeos, tranquilo? Então, pessoal, desde já peço a todos vocês que se inscrevam no canal do meu amigo E que Jesus Cristo abençoe todos vocês Pessoal, isso aqui é um pé de gerivá Deixa eu ver se eu consigo pegar ele lá em cima, peraí É um pouco difícil de pegar, tá muito claro Agora é bem na parte da manhã Mas esse aqui é um pé de gerivá, pessoal Ele dá uns coquinhos e olha como que tá fuçado aqui em volta dele Isso aqui, pessoal, é os catetos que fazem isso Procurando essas frutinhas pra comer Visto, pessoal, que nessa época É uma época de seca, né, no inverno Então, pessoal, provavelmente esses animais Eles estão comendo aí Essas frutinhas, raízes Isso que eles conseguiram encontrar Porque tem uma certa dificuldade pra eles estarem achando punido aí Tranquilo, olha como que fuçou aí, ó Pessoal, eu queria dizer pra vocês o seguinte Essa planta aqui, ó Essa aqui é uma uvaia, pessoal Pra quem não conhece Muita gente conhece essa fruta Mas tem bastante gente que não conhece, ó Essa arvorezinha aqui, ela dá uma frutinha Ela dá uma frutinha amarelinha Muito boa, rica em vitamina C, pessoal E ela cai agora na época de setembro Na verdade, essa aqui é uma planta juvenil ainda Ela tem que crescer um pouco mais pra produzir seu fruto Pessoal, e essa plantinha aí é o seguinte Ela dá uma semente Que quando a polpa, o animal come a polpa Aí vem os mutuns pra procurar a semente dela pra comer Tranquilo? Olha que bonito esse pé de limão cravo aqui, pessoal Olha como que tá carregado aqui Tá muito bonito Olha que beleza da natureza, pessoal Jesus Cristo é perfeito Pessoal, olha aí Olha que esse cateto expulsou aí, ó Uns rastros meio apagados aí, pessoal Olha aí, tá meio apagado Mas o bicho andou por tudo aí Provavelmente comendo até limão, talvez Pessoal, uma dica também que eu vou deixar pra vocês É que nessa época, pessoal Os catingueiros, ao qual tem bastante aqui nessa região E eles estão comendo, pessoal Flor do Ipê aqui Tem outras frutas também aí, pessoal Que eles estão comendo A lobeira Mas o que tá comendo bem nessa época aqui, agora Já é o Ipê, pessoal É a flor do Ipê Tranquilo? Dizer pra vocês, pessoal Que como é uma época de seca Os animais estão sempre em busca De lugares onde tem água Próximo à água Então, o meu amigo Vicente Vai armar aqui, pessoal Umas câmaras de trilha Pra ver o que consegue capturar pra vocês Tranquilo? Um abraço a todos vocês Se inscreve no canal do meu amigo Que Jesus Cristo continue abençoando todos vocês Beleza, pessoal? E é claro, eu vou aproveitar e catar uns limão Para mim fazer um suco Valeu! E aí Darery Amém. Amém. Amém.